Salve o povo do samba! Meu Reino Unido é o de liberdade! E faz presente! O Reino Unido! Lá vem liberdade! Com muita fé e emoção Bota o couro pra comer! Tá bom? Então, tá bom a berça! Meu Reino Unido é a paixão Embate a alma, transporta a emoção O terreirão canta a liberdade O nosso axé é a ancestralidade Meu Reino Unido é a paixão Embate a alma, transporta a emoção O terreirão canta a liberdade O nosso axé é a ancestralidade Essência do infinito, energia primeira Que tudo gerou Tate a mama Que a divina força do universo abençoou Na pureza de abundância e beleza Terra aperte o meu chão Com a lua prateada Ilumina o ritual Sagrada e ancestral da proteção Símbolo sagrado da longevidade Casa onde habitam divindades Em meio à tripulação Pra vencer em cada casa Em cada casa És a mão que acaleta A voz que orienta e ecoa seu cantar Em cada curso que pulsa no colo Furiosas guerreiras a emocionar Ó mãe, com todo amor a minha gratidão É toda lágrima que cai Eu devo a ti a devoção Abençoe nossos carnavais Matriacas imortais Meu reino unido é paixão Invade a alma Transborda a emoção O guerreirão Canta a liberdade O nosso axé é a ancestralidade Meu reino unido É paixão Invade a alma Transborda a emoção O guerreirão Canta a liberdade O nosso axé é a ancestralidade Esse céu é o infinito Energia primeira Que tudo chegou Maravilha Canta a mama Que adivina A força do universo abençoou Vamos morar Na pureza Que abundância e beleza Terra perto do meu chão Ó lua prateada Ilumina o ritual Sagrada e ancestral Da proteção Simbolo sagrado da longevidade Casa onde habitam divindades Maravilha Em meio à tripulação Cãe no seu contó Ó lua pus Ô lua pus Ô lua puna Grã Eu por O que é Deus às Amor e Beleza É resistência Pra um ! Ô lua crus Bó Norá O Å Bó É O lua pus Bó É É porque, deusas de amor e beleza, é existência pra vencer Em cada casa, és a mantida luta, a postura e a crença é boa o seu cantar Em cada curso, que força no corpo, unir os seus guerreiros, é o curso meu Mãe, o todo amor a mim é gratidão, é toda a lágrima que cai Eu devo a ti, a devoção, é pra sair do chão, é pra sair do chão, é pra sair do chão, é pra sair do chão Meu reino unido é paixão, invade a alma, transporta a emoção O rei não canta a liberdade, o nosso axé é ancestralidade Meu reino unido é paixão, invade a alma, transporta a emoção O rei não canta a liberdade, o nosso axé é ancestralidade O couro comeu